Olá a todos, bem-vindos ao nosso novo webinário do OnlyOffice. Eu sou o Richard, da MediaStorme e somos um parceiro de mídia confiável do OnlyOffice. Qual é o plano para hoje? Bem, como o lançamento mais recente é realmente grande, este webinário está dividido em três partes. A princípio, apresentaremos a recém-lançada versão 8.1 do OnlyOffice Docs com diversas melhorias em toda a suíte. Em seguida, mostraremos uma demonstração de como você pode trabalhar com arquivos PDF usando o editor de PDF do OnlyOffice atualizado. E por último, mas não menos importante, convidamos você para uma sessão de perguntas onde a equipe do OnlyOffice responderá todas as perguntas que você enviou. E com um rápido lembrete após o webinar, OnlyOffice anunciará as perguntas vencedoras do sorteio, então você está convidado a enviar suas perguntas no chat ao vivo. Eles também serão levados em consideração ao sorteio e você terá a chance de ganhar no smartphone e produtos de marca. Agora, sem mais perguntas, vamos direto ao assunto, certo? O OnlyOffice Docs inclui editores de texto, documentos, planilhas, slides, formulários e PDFs. O pacote está disponível em todas as plataformas, incluindo web, desktop e celular. A atualização mais recente do OnlyOffice Docs vim com mais de 30 novos recursos e conexões de cerca de 440 bugs. A versão 8.1 já está disponível em soluções auto-hospedadas, DocSpace ou OnlyOffice e WorkSpace. Você pode implantar os editores e escolhê-la entre várias opções de instalação, como o DAB, RPM, Docir, Snap, aplicativo UCS, Cloud, RAM, AMI, aplicativo de um crítico no Digital Ocean, Volt, Trilenoid, Alibaba Cloud e Kubernetes. Está pronto para explorar todas as novidades? PDF é um formato de arquivo e fluxo de trabalho de negócios extremamente popular. Supomos que muitas vezes você precisa abrir vários folhetos em PDF, preencher acordos e contratos de parceiros e colegas em muitos outros cenários em que o PDF é usado. Pensando nisso, OnlyOffice apresenta a versão atualizada de seu editor de PDF nativo. Juntamente com a visualização e as anotações, a Goia também reconhece texto contido em arquivos PDF que permite editá-lo. O editor de PDF do OnlyOffice oferece a capacidade de trabalhar com páginas. Assim, você pode adicionar novas páginas e excluí-las se necessário, bem como girar as páginas do PDF no sentido horário ou anti-horário. Também é possível inserir e ajustar diversos objetos como tabelas, formas, caixas de texto, imagens, artes de texto, hiperlinks, equações e muito mais. Além disso, os desenvolvedores aprimoraram o modo de anotação. Uma mini barra de ferramentas agora é aberta para um trabalho mais conveniente e direto com anotações. Você pode adicionar texto, comentários e frases de destaque por meio de uma barra de ferramentas, bem como remover comentários por meio do lenúr de contexto. Assim, ao alternar rapidamente entre os modos, você pode editar um arquivo PDF ou visualizá-lo e anotá-lo. Com esta versão, OnlyOffice mudou completamente para formulários PDF. Para criar o formulário você não precisa usar outros formatos. Isso significa que nos despedimos do formato Docs que era usado anteriormente para construir modelos de formulário. Tudo isso torna esse processo mais fácil para você. Então, na versão 8.1 você é capaz de criar formulários complexos e preenchê-los online totalmente em PDF, na web e em aplicativos de desktop. O próximo é o editor de documentos. Vamos ver o que há de novo aqui. Aplique a cor de fundo necessária para as suas páginas por meio da guia de layout. Caso você abra um documento criado em outro pacote de escritório e tenha qualquer cor de página definida, o OnlyOffice Docs também o reconhecerá e exibirá da maneira correta. Personalize facilmente o formato de enumeração em seus documentos de texto para que tenham a aparência desejada. Alterne entre os modos com o clique. O que é importante? Isso funciona individualmente para cada usuário. Isso significa que você não afetará ou perturbará outros coautores, então basta usar a barra de ferramentas do cabeçalho superior e selecionar o modo desejado. Editar para fazer alterações. Revisar para sugerir alterações ou visualizar para visualizar o arquivo sem fazer alterações. O OnlyOffice 2.18.1 traz melhorias úteis para planilhas. Restringe a visualização de células no intervalo protegido para proteger dados importantes. Selecione o intervalo que você precisa proteger. Mude para a guia Proteção. Clique em Proteger intervalo e, em seguida, defina o título e ajuste o intervalo selecionado, se necessário. Especifique para quem você deseja restringir a visualização. Você pode deixar a opção qualquer pessoa ou adicionar usuários específicos em um menu suspenso ou selecionar a opção de Proibir. Não se esqueça de salvá-lo. A colaboração em planilhas torna-se mais confortável graças ao destaque das células alteradas no histórico de versões. Além disso, o OnlyOffice Spreads traz as funções de obtenção de dados pivô e importação de intervalo, dicas para inserir funções personalizadas e a capacidade de copiar e mover planilhas entre pastas de trabalho em um navegador. Nas apresentações você também encontrará novos recursos interessantes. Assim, a opção Slide Mestre agora está disponível. Ele permite aplicar rapidamente o mesmo layout em vários slides para economizar seu tempo. Além disso, você obtém um painel de animação para exibir convenientemente os efeitos de animação aplicados aos seus slides na linha do tempo. E o painel de slides direito se torna mais amigável. Agora dá acesso rápido às configurações, mostra gráficos de fundo, redefine o fundo e aplica a todos os slides. Além disso, aqui estão algumas melhorias mais úteis em todos os editores. Aplique uma sombra às formas inseridas e ajuste suas propriedades, incluindo transparência, tamanho, ângulo e distância. Dê uma aparência individual aos seus arquivos escolhendo entre um grande número de esquemas de cores disponíveis. OnlyOffice está constantemente melhorando a localização dos editores para tornar o pacote acessível a todos os usuários em todo o mundo. Refinar o suporte RTL é uma das direções mais importantes. Desta versão, entre os aprimoramentos, a RTL está a ordem das palavras aprimorada e o alinhamento mais correto para diferentes tipos de texto. Além disso, na versão 8.1 você também encontrará suporte para vários novos idiomas no editor de planilhas, incluindo Bendali e Sindalês, e também localização de sérvio para ser lírico. Novos colaboradores e tradutores são sempre bem-vindos à comunidade do OnlyOffice. Dessa forma, você pode ajudar outras pessoas a usar os editores e seus idiomas nativos e receber uma recompensa por seus esforços. Para se juntar aos tradutores do OnlyOffice, basta enviar um e-mail para documentacion.com. Para uma experiência de usuário mais confortável, os desenvolvedores redesenharam e atualizaram alguns elementos da interface. A partir de agora você pode ajustar a presença dos botões funcionais, salvar, imprimir, desfazer e refazer no cabeçário. Os botões para copiar estilo, limpar estilo, selecionar tudo e substituir ou alterar as posições na barra de ferramentas da aba inicial. As configurações de formatação de parágrafo agora também podem ser acessadas na guia de layout e no botão de espaçamento entre linhas de parágrafo para um trabalho mais conveniente. O botão do esquema de cores foi movido para a guia de layout, e o botão de mala direta foi movido para a guia de colaboração. Junto com formulários, o único biblioteca do OnlyOffice agora também pode ter modelos para documentos de texto, planilhas e apresentações. Todos eles são totalmente gratuitos e estão disponíveis em vários idiomas. Quer sugerir seus próprios modelos para serem incluídos em sua biblioteca? Você é mais que bem-vindo para fazer isso. O que a versão mais recente traz para desenvolvedores e integradores? Vamos ver. Claro, existe a API atualizada para documentos. Além disso, várias melhorias para a VOPI, como o envio do formulário de ação Discovery para OpenPDF para preenchimento de formulário, bem como a opção de salvar cópia apenas. Para o OnlyOfficeDocs, agora há uma estrutura de construtor Python disponível. Ele contém uma coleção de bibliotecas, classes e funções que tornam muito mais fácil o desenvolvimento rápido de aplicativos em Python que apresentam habilidades de criação de documentos. Além disso, para o construtor de documentos, você encontrará ainda mais métodos novos, incluindo aqueles para formulários de dados, intervalos protegidos, estilos de referência, configuração de propriedades de texto, movimentação de cursor e adição de funções personalizadas. A API do plugin também traz melhorias úteis. Graças aos novos métodos e tipos, agora é possível adicionar itens de menu da barra de ferramentas de plugins e criar vários painéis esquerdos para plugins. Então, quais dos novos recursos que acabamos de ver mais do entusiasmo? Para baixar a versão mais recente dos editores online autospedados do site oficial, basta escanear este código QR e acessar a página de download. Esperemos que você tenha gostado da visão de algo de recursos. Experimente o OnlyOfficeBlogs 8.1 e compartilhe suas inversões nos canais de mídia social. Como sempre, seu feedback é muito apreciado. Agora fique ligado na demonstração do editor de PDF e na seção de perguntas e respostas. Bem-vindo à demonstração do editor de PDF de OnlyOffice atualizado. Com o lançamento da versão 8.1, OnlyOffice mudou completamente para PDF para trabalhar com formulários. Vamos imaginar que precisamos criar um contrato de vendas do zero e apenas um rápido lembrete antes de começar. Você também pode usar qualquer documento .x existente para criar um formulário ou obter um modelo PDF pronto em sua biblioteca gratuita. Então criamos o arquivo PDF para construir nosso contrato de vendas. Primeiramente precisamos descrever as condições do contrato e digitar declarações gerais. Como em um documento normal, você pode trabalhar com texto e aplicar qualquer estilo e formatação. Se necessário, você pode adicionar imagens. Números de páginas. Aplicar cores de páginas. Inserir outros elementos decorativos, etc. Assim que o conteúdo do nosso formulário estiver pronto, podemos adicionar campos alternando para a guia de formulários. Mova o cursor onde deseja colocar o campo e clique no tipo de campo desejado. Para o nosso contrato de vendas, precisaremos de campos de texto que permitam inserir quaisquer detalhes. Preencheva também botões de opção e caixas de seleção para selecionar entre as opções sugeridas. Vamos também adicionar campos de número de telefone que permitem digitar números de telefone e quando responder a uma máscara arbitrária. Uma vez adicionadas, você pode manter os campos do formulário para outro local em um documento, bem como ajustar suas propriedades se você ver a barra de ferramentas do lado direito. Assim, podemos tornar o futuro processo de preenchimento mais conveniente e transparente. O que mais? Você pode limitar o número de caracteres, permitir a entrada de texto em várias linhas, dividir o campo em células para cada caractere, tornar um campo obrigatório e muito mais. Para ajudar os usuários a identificar visualmente quais campos devem preencher, defina as cores de correspondência de funções usando a opção Gerenciar Funções. Podemos definir, por exemplo, funções para o vendedor e o comprador. Depois de adicionar e ajustar todos os campos, use a opção Visualizar Formulário para ver como ficará seu formulário. Satisfeito com o resultado? Bom trabalho! Agora seu formulário PDF está pronto para ser preenchido. Agora vamos abrir um arquivo PDF para editar no OnlyOffice. Por exemplo, precisamos melhorar um folheto promocional. Em primeiro lugar, vamos colocar algumas palavras. Vá para a guia inicial e clique em Editar texto. O editor reconhecerá o texto do arquivo e você poderá editar-o conforme necessário. Em seguida, gostaríamos de inserir uma página em branco na aba inicial. Clique em Inserir Página e selecionar uma das opções para inserir uma página em branco antes ou depois. Aqui você também pode girar as páginas para a esquerda ou direita, bem como excluir as desnecessárias. Vamos adicionar alguns novos elementos à página inserida para incluir mais detalhes em nosso flir e torná-la mais atraente. No Antiparaguia Inserir e adiciona os elementos necessários, por exemplo, uma mesa. Uma bela imagem. Bom trabalho. Se você quiser pedir a seus colébias de outros departamentos que façam mais alterações no folheto, multe rapidamente para o modo de visualização usado o seletor de cabeçalho superior. Fácil, não é? Deixaríamos aqui vários comentários para que nossos colébias entendam nossas ideias. Vá para a arquiva de comentários. Clique em Comentário para adicionar um comentário geral ao arquivo e ele será exibido como um pequeno botão de mensagem e pode ser aberto clicando nele. Ou usando a opção de Comentário de texto. Desta forma, podemos inserir um comentário de texto ou texto explicativo que ficará visível imediatamente. Se necessário, você também pode deixar comentários visuais de forma livre usando a ferramenta de desenho ou o marcador de texto. Aproveite o auditor de PDF do OnlyOffice aprovado. Olá da equipe do OnlyOffice. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que assistiram ao nosso webinar sobre o OnlyOffice 8.1. Agora responderemos algumas das perguntas que recebemos de nossos usuários antes do início do webinar. Temos mais de 60 perguntas e infelizmente não podemos responder todas elas online. Por isso, escolhemos as 10 perguntas mais frequentes. As expostas para outras perguntas podem ser encontradas em nosso blog, então vamos lá. OnlyOffice 8.1 Suporte Edição Online de PDF, Edição Colaborativa e Adição de Comentários A partir da versão 8.1, você pode editar o texto no trabalho do seu PDF com a adição de páginas, girar, excluir, inserir vários objetos como tabelas, formas, imagens, etc., ajustar suas configurações e adicionar texto, comentários e nuvens. Além disso, você pode alternar entre os modos de edição e visualização com um clique, dependendo se você precisa editar seu arquivo PDF ou apenas familiarizar-se com seu conteúdo. O editor de PDF também está disponível para a versão comunitária? Nossa resposta é sim. Você pode usar o único editor de PDF do Office gratuitamente em todas as plataformas. Arquivos RPDF editados no Acroba ou OnlyOffice versão 8.1 são compatíveis entre si sem alterar a formatação na edição. Todos os arquivos PDF criados ou editados no OnlyOffice ou Adobe Acroba são compatíveis entre si. Nosso editor não reescreve o conteúdo do arquivo PDF, mas adiciona novas informações. Como anotações de texto ou objetos visuais. A única exceção é que agora o editor de PDF do OnlyOffice não suporta alguns recursos que você pode encontrar no Adobe Acroba, por exemplo, objetos 3D. Isso é o que também planejamos melhorar no futuro. Arquivos PDF editados no Acroba ou OnlyOffice versão 8.1 são compatíveis entre si sem alterar a formatação na edição. Todos os arquivos PDF criados ou editados com OnlyOffice ou Adobe Acroba são compatíveis entre si. Nosso editor não reescreve o conteúdo de um arquivo PDF, mas adiciona novas informações, como anotações de texto ou objetos visuais. A única exceção é que agora apenas o editor de PDF do Office não suporta alguns recursos que você pode encontrar no Adobe Acroba, por exemplo, objetos 3D. Isso é o que também planejamos melhorar no futuro. Olá! Se houver um editor de PDF completo, haverá a opção de adicionar sua assinatura e salvá-la para posteriormente inseri-la no documento? A assinatura eletrônica em arquivos PDF estará disponível em uma das próximas versões. Quais novos recursos da GIA Artificial podem ser introduzidos na versão 8.1 ou sobre os quais você pode falar em um roteiro futuro próximo? Se você quiser saber o que nossa equipe implementará no futuro, pode esperar uma nova assistência de inteligência artificial numa apenas chat GPT e Coupirot, e queremos implementar isso para todos os nossos produtos. Editores de documentos, builds de servidores e DocSpace. Nossa ideia é transformar o escritório em uma plataforma compatível com qualquer modelo de inteligência artificial. Uma ferramenta poderosa para trabalhar com documentos utilizando os recursos de inteligência artificial. O suporte RTL para escrita foi melhorado no que diz respeito à formatação do texto e mostrando o alinhamento correto do RTL em comparação com a versão 8.0? Em comparação com a versão 8.0, versão 8.1 do OnlyOffice 2 oferece melhor suporte RTL, incluindo ordem de palavras aprimorada e alinhamento correto para diferentes tipos de texto. É possível integrar o OnlyOffice ao Nextcloud? Claro que é! Você só precisa ter uma instância do OnlyOffice e o OnlyOffice Conector Oficial para a Nextcloud. O Conector permite conectar o servidor do OnlyOffice à sua plataforma Nextcloud. A nova versão do OnlyOffice Docs e seus recursos também estarão disponíveis para todas as integrações do OnlyOffice, incluindo o Nextcloud. Porém, alguns recursos funcionarão corretamente somente se o Conector correspondente estiver atualizado. Feito atento aos anúncios oficiais em nosso blog e mídias sociais. Qual é a direção de desenvolvimento futuro do OnlyOffice? O foco será alinhar ainda mais os recursos existentes com o Microsoft Office ou adicionar novos recursos, como inteligência artificial, por meio de plugins. Existem várias direções fundamentais nas quais estamos trabalhando. Primeiro de tudo, é um editor de PDF completo introduzido pela versão 8.1 e suas melhorias adicionais. A próxima direção são os formulários PDF. No momento, estamos adaptando nossos formulários totalmente ao formato PDF. Também estamos trabalhando em salas privadas com inscrição ponta a ponta do lado do cliente, o que pode ser de grande relevância para o setor bancário. Além disso, estamos planejando lançar um editor visual. Outra direção de desenvolvimento extremamente importante é a inteligência artificial. Não queremos fazer um produto apenas para usuários finais, mas também fornecer aos integradores e desenvolvedores a capacidade de construir sua própria solução de inteligência artificial baseada em nossa plataforma. E queremos implementar isso para todos os nossos produtos. Editores de documentos, compilações de servidores e DocSpace diz. É o nosso roteiro para o futuro próximo. Claro que vimos até as algumas das perguntas que conseguimos responder hoje. Leia nosso blog para saber mais sobre a documentação online e oito.1 para encontrar respostas para outras perguntas. Adeus. Vejo você a próxima vez. E aí E aí Obrigado.